Uma doença conhecida como toxemia de gestação ou toxemia de preenês é característica em ovelhas no terço final da gestação, principalmente quando desenvolvem dois ou três fetos. A causa? Má nutrição durante a gestação. Acompanhe agora com a repórter Renata Saturnino o que pode ser feito para evitar este mal e como identificar um animal doente. Renata Saturnino, é com você! Aconteceu na FEINCO um fato interessante, onde a natureza necessitou da ajuda do homem para que o parto de dois cabritinhos da raça Sunny viesse a acontecer. Isso porque a cabra foi vítima da toxemia de gestação. E quem vai falar mais sobre essa doença é o estudante de veterinário e também criador Rodrigo Otávio. Rodrigo, o que vinha a ser essa doença? Então, essa doença é uma doença metabólica, né? Que no caso dessa gestação gemelar da cabra, o que acontece é que ela tem uma demanda de energia muito grande e ela não consegue produzir uma glicose, ela não consegue consumir o alimento para estar fornecendo essa glicose. Que tudo que roda de energia nela vai primeiro para o feto e depois para a mãe. Aí, conforme ela vai crescendo o feto e vai ocupando espaço no rumo, ela consegue comer menos. Ela não consegue comer tanto quanto ela devia. E aí, devido a ela estar no meio de um rebanho, ela vai ter o número de tratos regrados, ela vai ter dificuldade de ter esse aporte sanguíneo de glicose direto. E vai começar a quebrar gordura para produzir essa glicose, emagrecer. Só que para fazer energia, ela tem que gastar energia. Ela não tem. Então, na hora que ela quebra a gordura, ela para no meio do processo, consegue um pouco de energia e produz corpos cetônicos. E produzindo esses corpos cetônicos, ela entra em uma cetonemia. E vai dar esses sintomas que a gente filmou hoje. É possível detectar essa doença durante a gestação? Já tinha sido detectado antes dela vir para a exposição. Onde os membros ficam inchados, né? Por causa dessa cetonemia, que ela vai estar no sangue. E se você observar, minutos antes do parto, ela tem um odor de acetona mesmo na saliva ali, na boca dela. E o que foi feito para salvar os animais? Então, ontem já estava previsto o parto dela para ontem à noite. A gente entrou com aporte de glicose, já vem há alguns dias. E hoje a gente usou glicose e cálcio para ajudar na contração do parto. Foi necessário fazer cesárea ou não? Não, não. Aconteceu uma distorcia, a gente pode falar. Teve ajuda, auxílio ao parto, porque ela estava sem força para a contração. Para expulsar o feto dali de dentro. Então, a gente teve que ajudar a tirar, reorganizar. O Denis organizou a posição fetal e tirou os animais. Depois de todo esse trabalho, os animais estão bem? Está tudo bem, tranquilo.